Chamei de rainha, porque fizeste isso tão de mim, alegre e linda Só desejava campina, curia as flores do mato Só desejava um espelho de vidro pra se mirar Só desejava do sol o calor para bem viver Só desejava o luar de prata pra repousar Só desejava o amor dos homens pra bem amar Só desejava o amor dos homens pra bem amar No baile eu levei a tua alegre menina Vestida de realeza, princesas com beso Condutores pra tipo, dançou a dança parceira Bebeu um vinho mais caro, mordeu fruta estrangeira Entrou nos braços do rei, a linha mais verdadeira Entrou nos braços do rei, a linha mais verdadeira No baile eu levei a tua alegre menina Vestida de realeza, princesas com beso Condutores pra tipo, dançou a dança parceira Bebeu um vinho mais caro, mordeu fruta estrangeira Entrou nos braços do rei, a linha mais verdadeira Entrou nos braços do rei, a linha mais verdadeira